Olá, amores! Nossa, meu coração chega perto porque chegamos ao finalzinho dessa semana, né? E depois de tantas dicas aprendemos a fazer a bafa banca, biscoito, cinema, tanta coisa bacana que a gente aprendeu que agora tem uma coisa muito especial vindo aí pra vocês, né? Bom, estão curiosos porque eu estou assim super ansiosa com mais essa aula, mas aí fica até meio estranho, porque a Pró tá sempre ansiosa, a Pró tá sempre animada, né? Ansiedade lá em cima, pronto, mas pra essa aula aí vamos fazer o seguinte, tá? Se alguém aí estiver com preguiça, ó, bota essa preguiça de lado e outra coisa, essa mais do que qualquer aula da Pró Maria, chamem aí quem está na casa com vocês, quem tá aí, olha agora, assistindo no YouTube, chama seu responsável porque hoje, gente, a aula não é só pra vocês, não, é pra todo mundo que tá aí na casa, e vocês nem imaginam o porquê, aí deixaram o mouse bem longe da Pró, cara, pra ter que se estirar, mas esse é Milena, gente, Milena, ela já ganhou da Pró e ela fica aí tentando sabotar, ela fica aqui do lado dando risada, entendeu? Botou o mouse lá, cara, pra ter que me esticar, mas me aguarde, Milena, novos percursos virão e eu irei ter uma revânce, tá, querida? Vamos lá, a Pró vai colocar aqui, né, o tema da nossa aula de hoje, nossa aula de número 213, e olha o tema da nossa aula, empreendendo nas férias, você sabe o que é empreender? Pois é, empreender, gente, é você, olha, começar a pensar em algo que pode te dar aí um retorno financeiro, e o que que seria um retorno financeiro? É o nosso velho conhecido, dinheiro, né, e o que que a gente pode fazer aí para, olha, adquirir um dinheirinho extra, ganhar aí um dinheirinho extra, por isso que eu disse, chama aí todo mundo que estiver na sua casa, porque hoje a gente tem dica pra gente ganhar dinheiro, uma não, duas dicas, pois é, e dicas que vocês nem vão acreditar, bem baradinhas, na verdade é assim, né, eu deveria ganhar um prêmio de pessoa que consegue fazer coisas a custos muito baixos, porque eu deveria, deveria, não deveria não, Ana? Só na pechincha, falou em pechincha, né, ó, se é culinária, a Pró trouxe uma coisa que dava para fazer com o valor bem abaixo, e agora, gente, a Pró vai ensinar uma coisa para vocês ganharem dinheiro, dinheiro, vender, e que assim, em algumas situações vocês vão ter aí, custo zero, ainda vão ganhar dinheiro em cima, e dar para qualquer pessoa fazer. Vamos lá, vamos, né, começar e dar prosseguimento à nossa aula, mas antes de qualquer coisa, as dicas da Pró Maria, bebam água, aprendam, façam e vendam, pois é, aprendam, façam e vendam, e deixa eu contar um segredinho para vocês, tá? Eu amo essa ideia de empreender, acho isso muito fantástico, e comecei nesse mundo aí, né, a querer vender alguma coisa, a ter um comércio bem pequeno. Comecei, né, quando eu recebi, aí minha tia me dava uma quantia por mês, e eu entendia que aquela quantia não dava para comprar tudo que eu queria. E aí o que eu fazia? Eu tentei multiplicar o dinheiro, aí comecei fazendo o quê? Comecei a fazer um brigadeiro, e as pessoas da minha família, ó, compravam, né, então eu não gosto de um docinho ali, depois do almoço, no domingo, e aí comecei a fazer assim, depois comecei a vendendo, né, para a vizinhança, alguns coleguinhas meus da escola compravam também, e aí fui, ó, evoluindo, e fui passando aí por várias coisas, já vendi brigadeiro, já fiz bijuteria para vender, já fiz comida saudável para vender, já fiz unha, já fiz unha também, né, já reaproveitei muita coisa, já fiz matéria, coisas com, reutilizando coisas, reciclando, para poder vender também, para ter sempre aquele dinheirinho, né, para comprar as minhas coisas, e, né, levo aí, tô aí já adulta, e ainda continuo fazendo assim. Já tive loja virtual, e isso tudo começou quando? Lá atrás, quando eu comecei a vender, né, os brigadeiros, os docinhos, né, lá na minha infância, já vendi geladinho também, já fiz geladinho para vender, já fiz bolo de pote para vender, então, são várias as ideias, e aí, para você empreender, você tem que observar primeiro quem são as pessoas para quem você quer vender. Quando a Pró começou a vender o brigadeiro, o que foi que ela pensou? Pronto, eu vou vender brigadeiro para as pessoas da minha família, porque elas amam doce, né, e aí comecei, e aí comecei ali a oferecer, olha, você sabia que eu vim do brigadeiro? Pois é, meu brigadeiro é baratinho, compra aqui, era moedas, tipo, 50 centavos na época, né, gente, porque hoje 50 centavos não dá para a gente vender o brigadeiro, não. E aí, como que eu cheguei a esse valor de 50 centavos? Eu precisava comprar o leite condensado, a forminha, o achocolatado, certo? Eu somei, vi o valor que dava, vamos imaginar que ali deu 5 reais, que o total na época tinha dado 5 reais, mas hoje aí, somando tudo, para vocês deve dar em torno aí, né, de 10 reais. Aí eu fiz o brigadeiro, né, comprei o granulado, tudo, pronto, fiz o brigadeiro, deram, por exemplo, 20, né, e aí eu peguei, a gente já fez isso na nossa aula de matemática, peguei o valor total que eu gastei e dividi, né, pelo valor que, opa, a quantidade que eu consegui fazer. E aí, obviamente, eu fiz o quê? Dobrei o valor. Então, cada brigadeiro naquela época tinha um custo aí de 20 a 25 centavos. Então, o que foi que eu fiz? Eu dobrei para que o meu lucro fosse o quê? De 25 centavos. Então, eu gastava 5 reais e tinha 5 reais de lucro, tá? Então, era essa base aí que eu tinha, depois eu fui fazer bijuteria e a gente sempre aí precisa fazer contas, para saber, de fato, qual é o lucro que eu vou ter. Porque, senão, eu vou tomar um prejuízo, né, porque, senão, eu vou estar trocando dinheiro e o ideal no empreendedorismo é o quê? O legal no empreendedorismo é que a gente tenha lucro sobre aquilo que a gente já está investindo, certo? Então, não ache que tá, eu sou uma criança ainda. Ah, para também na criança, você pode fazer aí dentro da sua realidade, né? E, olha, começar a expandir aí para a sua vizinhança, sair, né, da sua casa, ou, inclusive, chamar aí o seu responsável e dizer assim, olha, a Pramaria me deu uma ideia bacana hoje, né, de uma coisa que a gente pode fazer aí para vender e ganhar dinheiro. E aí, quando veio o tema dessa aula, eu fiquei pensando muito, né, o que eu iria ensinar vocês. Eu fiz, poxa, mas comida, né, a gente já teve aqui comida durante a semana. E aí, fiquei tentando pensar e conversei com outros professores de outros segmentos, conversei com o pessoal do Nutec, meu Deus, qual a ideia que eu iria trazer para vocês. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu acho muito bacana, que tem lá na casa, tem na casa da minha mãe, né, inclusive, já fui em várias casas que as pessoas usam aí de diversas maneiras, que vocês vão descobrir daqui a pouco, né, porque as pessoas compram isso, né, e agora a nossa aula de ganhar dinheiro nessas férias. Que tal aproveitar esses 30 dias para ganhar um trocadinho, né? E o que a gente pode fazer, né? Tô igual essa, ó, euzinha aí, né, já imaginou ganhar dinheiro aí nas férias? Pois é, o que a gente vai precisar para essa dica aí da Pró Maria? Bom, a gente tem aqui, né, passaram-se aí durante essa semana algumas receitas. Dessas receitas, você pode sim fazer para vender, se você tiver habilidade para ir, se não tiver, por exemplo, para o artesanato ou para a costura. Mas hoje, né, nós iremos aqui de artesanato. E o que a Pró vai ensinar para vocês? A Pró vai ensinar para vocês, né, um tapete ou uma capa de almofada ou até uma bolsa que você pode fazer com isso. Pois é, vamos lá. É um tapete de retalhos. Pró, não tem uma máquina de costura. Fiquem tranquilas, porque esse retalho aqui não precisa costurar. Pois é, estão vendo essa imagem aí do meio artesanato, onde tem uma fita ali passando? Pois é, isso aí que a gente vai fazer. A gente vai amarrar esses retalhos e fazer um tapete bem bacana. A dica, na verdade, é com relação aos retalhos, né? Em algumas fábricas de roupa aí da cidade ou numa costureira, esses retalhos, eles ficam aí disponíveis e você pode comprar. E aí o quilo desse retalho, nos lugares que eu já cheguei a comprar, saia aí a 50 centavos. Mas Pró, eu não tenho como comprar aí, né, esse retalho a 50 centavos. Tem gente que faz esse tapete, gente, com sacola plástica, vai cortando a sacola plástica e faz a amarração e consegue aí fazer esse tapete. Você pode fazer com linha de lã, com retalho, você pode fazer com sacola plástica, você pode, né, comprar o tecido se você quiser, pra poder fazer isso aqui. Quem vai dizer aí, né, é você e a sua criatividade. Mas vamos lá. A mágica vai acontecer, tá? A gente vai pra mesa agora e tá tudo certo, porque agora eu vou mostrar pra vocês os materiais super em conta, que todo mundo aí consegue bem pertinho de casa. Coisa fácil, coisa básica. Bom, reconhecem isso aqui de algum lugar? Isso aqui, gente, é aquele saco de cebola. É, é aqui, ainda tem aqui, ainda o desenho, tá? Esse aqui eu fui no mercado e pedi, né, nem todos vêm com essa faixa aqui, não. No caso desse aqui que veio com essa faixa, o que a gente vai fazer? Né? Vai cortar aqui, Milena, por favor, é uma tesourinha. A prova vai cortar aqui, ó. Aí você vai cortando aí. Vou cortar para tirar, né, essa parte aqui da cebola, que está dos dois lados, tá vendo? Ó. Ui! Cortei. Cortei, né? Cortei. Ah, pira aqui, Milena. Nesse aqui são os retalhos do Nacládia. A gente vai amar, gente, muito mais depois de hoje. Ó. O que que a Pró tá cortando aqui? Abriu. Olha só como ficou aqui, né? Viram isso aqui? Pronto. Vocês perceberam, ó, que aqui é tipo uma telinha. Ó a telinha aqui, ó, tá vendo? E aí o que que você vai fazer? Você vai pegar os retalhos, aí a Pro trouxe aqui, olha só, retalho de tecido, malha, tá vendo? Ó, malha, e essa malha que é 50 centavos o quilo, como a Pro falou, tem locais que dão aí de graça, tá? A Pro até procurou na Fó camisetas, né? E aí o que que acontece? Você pode passar lá, pedir pra alguém passar, né? E encomendar, dizer assim, olha, eu tô querendo os retalhos e tal, vê, eu costurei perto de você, né? Ó, e aí aqui nesse caso de malha, a Pro puxa, tá vendo? E aí aqui, ó, você vai, ó, passando, aí você tem que ter bastante cuidado, tá vendo? Ó, passou, ó, passei, né? Ó, e aí você vai forçando com o seu dedo os buraquinhos, ó, tá vendo? Bom, tem algumas pessoas, né, que nem um nó aqui eles dão, que só fazem o seguinte, deixam assim mesmo e vão colocando outros e vão colocando outros. Eu prefiro que vocês dêem um nozinho. Por quê? Porque quando a gente não dá e alguém vai lá brincar, aí puxa aqui e solta. Aí vai mais uma dica pra vocês, certo? Se você perceber, ó, só de passar a mão aqui, o que foi que aconteceu, ó? Foi o quê? Desfiando. Aí foi desfiando, é isso? Você vai com a ajuda de alguém, ó, dá uma dobradinha aqui na pontinha, tá vendo? Ó, como a Pro dobrou aqui, como se fosse fazer uma barra mesmo. E aí você pode passar uma agulha, né? Pede um responsável pra poder passar uma agulha, certo? E vai arrumando aqui. Ou você pode fazer o seguinte, isso foi uma dica. Aqui a gente pegou TNT, tá vendo? Ó, aí o que você pode fazer? Você simplesmente dá um nó pegando essa parte daqui, ó. Ó, vai aqui no cantinho. E aí você não precisa, ó, tá vendo? Vou molhar aqui. Você não precisa fazer o quê? Ó, e você vai dar um nó. E aí esse nozinho aqui, ó, já vai segurar essa ponta e já vai ficando pra fora, tá vendo? E assim você segue fazendo o nó. Agora, Melina, né? Gente, o saco é tão de cebola, que é pra você aqui. As cascas de cebola, o saco. Aqui a gente nem pode dizer que não é verdade, né? Quando você for cortar suas tirinhas, você vai olhando, ó. Será que o tamanho que eu tô cortando é o ideal? Eu posso cortar mais grossa, ó. Posso ir cortando mais fina. E aí a pró, né, chamou Melina pra ela colaborar aqui. Bom, quando a gente cortou aqui, saíram, ó, uns retalhozinhos que estão, o quê? Menores, tá vendo? Aí você coloca pra poder fazer um fantoche, pra fazer uma outra atividade. Pronto. Aí vamos lá, Mi, agora a gente vai preencher isso aqui. Quando você for preencher, tenham paciência. Você pode ter a ajuda aí de uma agulha de crochê, ó. E aí você vai amarrando, tá vendo? Com bastante cuidado, ó. Lembre que tem que ser o quê? Vários, tá vendo? Porque você tem que colocar muito pra ele ficar bem cheinho. Aí você pode procurar aí na internet também modelos, né, de tapete de retalho. Tem uma outra dica pra você fazer com isso aqui. Você nem vai acreditar. Você pode preencher ele todinho e depois costurar nas laterais e fazer uma bolsa bem linda. Ó. Vamos lá, Milena. Tô sentindo firmeza. Vamos lá. A Milena tá aqui rindo, mas... A gente vai ter que conversar isso aí, viu, Milena? Você não tá sendo uma boa funcionária. Não vou lhe contratar pra minha lojinha, não. Tá vendo? Vou ser uma empreendedora, mas você... Vamos lá. Aqui, ó. Vai passando. Vendo? A Prô tá misturando aqui o TNT, né? Ó, já amarrei aqui. E você vai, ó. Segue amarrando. Bora, Milena, trabalhar, minha filha. Milena, eu não sei não, viu, gente? A gente vai ter que conversar, Milena. Sabe o que que ela tá, pô, gente? Que tem um tempão aqui que ela tá tentando e ela não tá conseguindo. Mas eu vou te ajudar, tá, Milena? Ó, se você tá com dificuldade, pega uma canetinha, vê se você acha uma caneta. Vamos ajudar a Milena, gente. Pronto, Milena trouxe um pincel ali de uma aula que a gente tava fazendo aqui. Ó, vou mostrar aqui agora. Porque se Milena não conseguiu, né, pode ser que você também na sua casa tenha dificuldade. Ó. Vamos lá, Milena? Aí você faz o seguinte, ó. O espaço tá aqui. Deixa eu ir um pouquinho pra trás. O espaço tá aqui. Vamos tentar limpar isso aqui mesmo. A gente colocou aqui. Prontinho. Ó. Aí o que que você faz? Tá vendo aqui? Você não tá conseguindo, né? Aí você pega aqui, olha. É um tecido, tá vendo? Você, ó. Empurrou. Tá vendo que a praia empurrou? Aí você vem do outro lado, ó. Um objetinho sem ponta pra não machucar. Tá vendo? Empurra aqui. Aí você vem aqui, ó. E amarra também. Sabe um outro saco que dá pra você fazer isso aqui muito legal? É o saco de farinha. Vamos lá tentar aqui? Tente aqui, ó. Agora a vez de Milena, viu, gente? Ó. Isso, Milena. Ó. Puxou. Aí dá uma seguradinha aqui, hein? Não. Você vai fazer a seguinte. Se você já colocou aqui desse lado, aí você, ó, dá um espaçozinha pra você poder dar o nó. Tá vendo? Aí aqui a gente colocou, o quê? Uma, duas linhas. Tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? A gente pulou aqui, ó. Uma linha aqui. Ó. Uma. Duas. Aí você vem, ó, Milena. Passa aqui um tantinho. Tá vendo? Aí você vai, ó. Tá vendo que você já passou aqui? Aí você empurra por aqui, ó. Aí você vai empurrar do outro lado. Bom. O que ela ainda vai fazer é que é pra aprender que ela é uma boa luna. Aí. Pronto. Agora você já sabe que você vai fazendo sozinha aí. Vai fazendo uma pontinha. Faz aqui mesmo aí comigo. que é pra gente conseguir encher e mostrar pra eles esse ladinho. Tenham paciência, tá, gente? Porque não é uma coisa que se diga ah, eu vou fazer bem rápido e vou conseguir terminar logo, não. Então, assim, você pode chamar quem tiver na sua casa pra poder te ajudar. Ó. E vai aí enchendo. Quando você compra, né, a malha mesmo que você vai preenchendo, uma minha ou a sua. Deixa você colocar isso aí agora. que você vai preenchendo e você vai puxando a malha, né? Ela puxa algumas e vai ficando bem fininha assim, ó. E à medida que vai puxando fica parecendo um bocado de cabelinho. Fica muito linda. Isso aí, Milena. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ah, tô canhota? Eu pego que você pegou aqui tá um pouquinho pequeno. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui. E é só puxou. Não passou pro lado de cá? Ó, aí você vai, ó. E empurra aqui agora. Tá vendo? Você vai fazer com cinza. Pra ver se pra você fica mais fácil. Aí você vai percebendo no caso de Milena aqui que ela tá danada pegando os pedacinhos pequenos. Ó. Aproxar marrou. Tente aqui agora. A gente vai virar aqui pra Milena pra ela colocar do jeito que você achar melhor. Com o fino. O marrozinho. Põe aqui, ó. Chega mais pra cá que os meninos te verem colocar. Quem a mãe tiver aquela agulha de crochê é ideal. Né? Porque a agulha de crochê você ainda consegue puxar do outro lado. Ó. Empurra, mim. Aqui. Pronto. Agora você faz o quê? Isso, Milena. O nozinho. Prontinho. Olha só. Só no cantinho da gente aqui como ele já tá. E aí você segue. Vou fazendo aqui e depois eu vou trazer. Vamos lá, mim. Enchendo aqui que é pros meninos verem que somos eficiência pura. Ó. E aí quem vai decidir a quantidade, né? Que você vai colocar é você. É um trabalho que vai demorar muito mas um tapete desse aqui você pode vender a depender. Tipo, se é uma cor só. Né? Se são várias cores. Ah, ainda tem um outro detalhe. Você pode desenhar um coração, por exemplo, no tapete. Né? Desenhei um coração e vou, né? Vender, né? Para alguém que pediu fez uma encomenda de um tapete com coração. E você teve um custo de quanto? Um custo bem baratinho. Você pode vender um tapete desse bem cheinho. Bem cheinho aí por 30 reais. Né? A depender do tecido que você pode usar. Tecido também, né? Não é obrigado a ser só malha, não. A gente, por exemplo, a gente tá usando malha e TNT, né? Por que a gente usou TNT? Porque TNT, gente, é bem mais barato do que tecido. Porque vamos imaginar aí que você tá com desejo de fazer e não tem a malha perto de casa. Aí o que você pode fazer? Isso aqui, ó. Ó. Tô aqui prensando. Ó, tá vendo? Estamos apostando em você, Milena. Em todo o seu potencial. Perceberam que, tipo, passaram-se o quê? Cinco minutos? E olha a quantidade de nozinhos que a gente já foi dando, né? E aí é só você chamar. Fica aí assistindo os vídeos de Pro Maria. Ó. Vendo os vídeos no TikTok de tarde. E vai, ó. Só dando nozinho. Só dando nozinho. Quando pensar que antes já terminou o seu tapete. Que, inclusive, é uma delícia também pra você deitar. Porque ele fica bem fofinho. É? Já pensou? Custo aí zero. E você ainda vai ganhar uma grana por isso. Ó. Faça. Não esqueça, não, tá? Fazer e fazer o quê? Tirar uma foto e mandar aí pra Pro. Outro de Maria aqui. E aí? Tá indo bem? Ó, gente. É de Maria como você tá. É de Milena. Chamando Milena de Maria. Tá vendo? Vamos lá, Milena. E a Pro vai ensinar também pra vocês. Milena vai ficar aqui amarrando. Vou te deixar de castigo, viu? E a Pro vai ensinar uma outra arte pra vocês. Que vocês podem aí vender também, tá? A Pro vai pegar aqui uma outra coisa. Que é essa calça jeans. Tá vendo aqui? Pois é. Cansei da minha calça jeans e quero, né? Vou tirar aqui pra Milena e amarrando era o negócio. Aqui, ó. Vou deixar aqui pra você. Cansei da minha calça jeans. Né? E aí vou fazer o seguinte. Quero fazer uma bolsa pra mim. Quero fazer uma bermuda aqui da minha calça e vou fazer uma bolsa para começar aí, né? A levar o meu material para a escola. Ó, que bacana. Já pensou? Fazer uma bolsa aí bem bacana utilizando aqueles carimbos, ó. Perceberam que até as nossas aulas daqui hoje estão super interligadas. Bom, já tenho aqui minha bermuda jeans. Olha só. Bermudinha jeans, né? Vou botar aqui. E aqui eu tenho, olha, as pernas da minha calça. E aí, eu vou fazer o quê? Olha só. Ó. Posso abrir desse lado ou posso abrir desse, né? Eu aconselho a vocês abrirem desse lado aqui pelo seguinte. Porque o outro lado é mais bonitinho e fica bem legal, né? Pra vocês utilizarem aí. Ó, a pró abrindo aqui. Me, você pega um tubo de linha que tá aí na minha bolsa, por favor. Isso. Olha só. Já abri aqui. E aí, percebam, né? Que aqui nesse cantinho, ó. Ó, cortei. Guarda isso aqui pra depois jogar no lixo direitinho. E aí, eu vou cortar a minha outra perna aqui também, né? A perna da calça. A minha perna, não. Milena tá ali se degladiando pra conseguir achar um tubo de linha com agulha, gente. Ah, Milena abençoada. Açou, gente. Milena, açou. Pronto. E aqui, você pode utilizar... Ó, customizar a perna de uma calça e vender bolsas assim, né? Ó. Comprar retalho de tecido. E aí, aqui, você vai fazer o seguinte, olha. Pra sua bolsa, você coloca aqui, ó. Uma perna. Tá vendo? Ó. Uma perninha do lado da outra. Eu tô gravando. Milena, corta aí essa parte. Você vai pegar, gente, aqui, ó. Tem as duas pernas da calça. Você coloca uma sobre a outra. Tá vendo? Ó. e costura todinha aqui, ó. Aí, a gente vai pegar uma agulha e linha, né? Obviamente, e vai fazer isso aqui. Vamos lá. Cortou. Olha, lembra da linha que a gente falou? Ó. E aí, se você não conseguir fazer isso aqui, você pode pedir ajuda aí de um adulto pra fazer com você. Tá? Se a sua mãe, porventura, ou seu responsável aí tiver, né? Uma uma máquina de costurar, você também pode fazer isso aqui. Sabe uma outra coisa que você pode fazer também essas bolsas? Sacou? Aquele saco que a gente usa pra fazer pano de chão? Sabe? Pois é. Aquele saco que a gente usa pra fazer pano de chão também dá pra fazer isso aqui. Aí, você vai colocar aqui, né? Pula essa parte que é mais durinha, ó. Que é mais difícil mesmo da gente costurar. Ó. Faz direitinho aqui. E, ó. Começa. Mantenha essa parte aqui pra cima, gente. Porque essa parte aqui já tá bonitinha. Já tá feita a barra. Né? E aí, você vai, ó. Costurando. Tá vendo? Vamos lá. E aí, você vai costurando, gente, ó. Ao seu modo. E é uma coisa que você também pode utilizar aí para revender. Ó. Já pensou vendendo bolsas lindas aí, utilizando aqueles carimbos maravilhosos que a Pró fez pra vocês? Bom, a Pró tá costurando com pontos maiores aqui pra ser mais rápido, tá? 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 Vamos lá. No finalzinho aqui, ó, a Pro dá um reforço, tá vendo? Com a linha pra ficar bem resistente, pra não abrir depois. Bom, a gente vai cortar aqui esse pedacinho da linha, né? Perceberam que em alguns momentos aí a linha acabou e a Pro colocou outra vez, né? Vamos lá. Bom, mas pra uma bolsa ela precisa ter uma alça, certo? Né? E aqui, ó. Vamos lá? Só a gente, ó, virar. Virou. Ó, já temos aqui, ó, nossa bolsa. Costurem com os pontos minorzinhos, tá vendo? E aí você escolhe o lado que você quer mais. Vai customizar. Mas pra ser uma bolsa, né, gente? Obviamente ela vai precisar do quê? De uma alça. E aí a gente volta pra calça aqui, né? E corta aqui, olha só, mais duas tirinhas, ó. Pra serem as nossas alças. Olha só. Cortou. Vamos cortar a outra. Vamos cortar a outra, né? Aqui. E a depender do tamanho da calça, né? Da numeração, a bolsa vai ficar maior. Vamos colocar aqui no canto de novo. E aqui a gente já tem, ó, a alça. Mas aí você pode dizer, pró, achei essa alça curta, né? Ó, porque a gente vai colocar a alça aqui. Aí você pode dizer, pró, achei a alça curta. Calma, vamos melhorar aqui. Ó. Duas alças, né? Vamos fazer mais duas aqui, deixar de reserva já. Enquanto a gente ainda tem, né, gente, essa bermuda. Ela já tá quase um short, tanto que a gente já cortou. Mas tá tudo bem. Pronto. Botei aqui e vou cortar mais duas tirinhas, tá vendo? Ó, olhei. Tô vendo aqui que tá do mesmo tamanho praticamente. E vou, ó, cortar. Eu posso, lembrando que vocês podem fazer esses saquinhos aqui. Que serve aí como eco bag pra levar. Inclusive, vou levar ele na minha próxima aula. Vocês nem imaginam o que vai ser a nossa próxima aula. E que bacana que vai ser. Ó. Tirando aqui, né? Pra poder colocar direitinho aqui. E a pró teve uma ideia genial aqui agora. Ó, coloca uma aqui. Mede aqui direitinho, ó. Tá vendo? Botou aqui três dedinhos. Colocou uma alça. Aí pra ficar arrumadinho, a gente coloca o quê? Ao contrário. Por que a gente vai colocar aqui ao contrário? Porque quando a gente virar, ó, a alça vai tá assim. Tá vendo? Aí a pró vai medir direitinho aqui e vai prender. Miga mais um momento aí pra você acelerar, viu? Avisa a Gabriel que é pra ele acelerar. Ó, vamos para o outro lado agora. E como a gente vai pro outro lado, a gente vai colocar a alça como na mesma direção. É isso, ó? Ó, olha aqui e mesma direção. Prontinho. Aí você vem aqui e vai trocar até a linha aqui pra dar certinho. Bom, aí aqui a minha bolsa, ela já tem alça, certo? Mas, como é que ela vai ficar presa? Você vai aqui, ó, só pra dar um charminho. Você pode desfiar, inclusive. Tá? Ó. Desfiar, amarrar assim, uma do lado da outra ou assim, ó. Eu acho que até que fica bem mais legal. Né? Aí você dá mais liberdade à bolsa. E aí você... Gente, essa bolsa, ela é tão versátil, tão legal pra você usar a criatividade e poder vender aí. Você pode fazer ela com saco, né? Que a gente faz aí pano de chão na casa. Tem uns que são coloridos. Você pode fazer com perna de calçadinhos, né? E agora a gente vai customizar essa bonita. Lembram, né? Que a Pró fez esses carimbos aqui com vocês? Pois é, as tintas, né? Aqui, ó. Aí a Pró agora vai... Ó, a gente vai relembrar. Porque se a gente fez até aqui, né? A gente vai customizar. Olha, uma aula aí, né? Dentro da outra. Então a gente vai utilizar aqui o nosso carimbo. O menino tá chorando ali, gente. Porque eu tomei o... Porque eu tomei o pincel dela. Ó. Pró, senhora não colocou a folha de alfice embaixo. Não precisa nesse caso aqui. Porque é o quê? É jeans. E sendo jeans, né? O jeans, ele é o material mais grosso. Ele não passa aí para o outro lado. Certo? Ó. E a gente vai pondo aqui a tinta. Eu optei, na verdade, gente, por não colocar a lilás. Porque a lilás é bem próximo do azul. Ops. E aí deixam bem lindas, né? E aí nessa volta às aulas, já pensou? Você vendendo aí essas bolsas, né? Você pode escrever, fazer carimbos aí com alfabeto e personalizar com nomes, ó. É isso? Ó, vamos lá. Por quanto você acha, né? Que uma bolsa dessa aqui poderia ser vendida? O que a Capra falou logo no início da aula que a gente precisa ver o quê? O custo dela. Aí para a gente descobrir o custo de calça jeans, né? A gente estabelece um valor aí para o tecido, né? Se você está reaproveitando o tecido, você vê quanto é que fica o jeans, né? Na loja mesmo de tecido. E aí você estabelece esse valor. E depois você tem que olhar também o quê? O tempo, né? Porque você não vai trabalhar de graça. Você tem que olhar também o quê? A tinta que foi utilizada. Tudo isso aqui tem que ir o quê? No valor aí da sua bolsa, né? Vamos botar aqui o nosso kkk? Eu amei esse kkk, amei, amei, amei. Aqui, ó, meu carimbinho. E aí eu tenho que fazer o quê? Colocar ele ao contrário, ó. Carimbos. Funcionando perfeitamente. Ah, eu vou usar um pouquinho do lilás. Mesmo que não apareça muito, eu vou usar um pouquinho dela. Vou botar aqui no meu kkk. Ó. Aqui sobrou um tantinho de tinta. Então, a gente puxa, assim, com o pincel. Ó. K. 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 Linda, né? E é só colocar aqui do lado. Customizem aí as bolsas de vocês da forma que vocês quiserem. Da forma que a cliente de vocês quiserem, tá? Vou esperar a Miriam me botar aí pra falar com vocês. Me sobe, Miriam. Mentira, a Miriam que vai fazer isso, gente. Ha! Voltei pra vocês, meus amores. Pois é. Aqui temos uma bolsa que pode ser vendida aí. Você precisa fazer o custo, né? E o material que você vai utilizar. Olha só que linda que ficou a nossa bolsa. E pode ser vendida aí, não sei, 30 reais. Mas pra você ter certeza do valor, tem que ouvir as dicas da Pró Maria lá no início. E Milena estava aqui super empolgada, né? Fazendo aí o tapetinho dela. Inclusive, você pode, gente, né? Depois que você preencher aqui. Milena tentou burlar o sistema, né? Eu tava, foi enchendo aqui pela beiradinha. A Pró falou que é um serviço, na verdade, que é um pouco mais demorado. E aí, por levar mais tempo, inclusive, você pode cobrar mais caro. Milena aqui, concordando, demorado mesmo. Demora um pouco mais. Você pode aí pegar a ajuda de alguém. Inclusive, gente, você pode fazer bolsas. Tipo essa que a Pró Maria acabou de ensinar aqui, ó. Com esse material. Usem a criatividade de vocês. E agora é a hora da gente ganhar um dinheirinho, não é? Pois é. Aproveitem as séries aí. Empreendam. Invistam aí o tempo de vocês para um retorno financeiro. Um beijo enorme. Multipliquem aí, né? O que vocês têm em casa. E multipliquem também os beijos da Pró Maria. Um beijo enorme. E até a nossa próxima aula. Que é daqui a pouquinho cheia de surpresa aí para vocês, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados. E muitos beijos. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto